Porquê que o João Mário tem que jogar? Opa, é assim. Eu na ala também não sei porquê que ele tem que jogar. Mas no meio, o João Mário é muito bom. O João Mário é muito melhor jogador do que muitos de vocês. O João Mário, puto. O gajo no meio, o gajo é incrível, mano. E eu explico-te porquê que o gajo é incrível. Toda a gente sabe que o gajo não é um jogador vestoso. Portanto, não é do género. Vais ver o João Mário a jogar, eia, com caralho, eia, foda-se, o gajo é um espelho. Eia, que coisa linda de ver, não é? Ele não é um jogador vestoso. Mas quando vires o João Mário no meio, tu vais ver. Primeiro, ele nunca perde a bola. Vai ver um jogo do João Mário que tu não gostaste, e vê se o gajo perdeu a bola. A jogar no meio, e vê se ele perdeu a bola. Depois, joga sempre para a frente. Mano, um gajo que joga sempre para a frente, e que nunca perca a bola no meio, é literalmente um gajo que garante que a tua equipa joga 15 metros à frente, mano. Puto, isso é uma cena que um treinador, se puder ter, vai querer ter sempre. Agora, meter o gajo na esquerda, depois a vir para o meio a fazer... Puto, isso aí já é outra andança, não é? Isso já fazia o Jorge Jesus no Sporting com ele, antes dele ser vendido para o Inter e o caralho. Mas a verdade, é que quem me dera a mim o João Mário no Sporting, mano? Quem me dera a mim, mano? Quem me dera a mim, puto? Eu não estou a dizer que o gajo sentasse o Morita, mas havia ali rotatividade com o Morita, e a gente, quem me dera a mim ter rotatividade com o Morita, sem ter que puxar o pote para trás, que ele faz-me falta à frente, ou meter o Bragança. O Bragança está a jogar minhãozito e o caralho, mas foda-se, mano. O Bragança veio de uma lesão descomunal, mano. É fudido. Quem me dera a mim, ter o João Mário no Sporting? O gajo é foda, pessoal. O gajo é foda, meus. E eu percebo a cena do... Pai, depois é a tal coisa, quando o João Mário tem a bola, toda a gente corre. Porque vocês sabem que ele mete a equipa a jogar. Quando o João Mário está ali, naquela posiçãozinha, no miolo, mano, toda a gente pode correr para onde quiser, toda a gente pode pedir a bola. Atacas o espaço que quiseres, ele mete a bola onde quiser. Entendem? E progride bem com a bola nos pés também. É muito difícil de desarmar. O gajo é muito fodido, mano. É muito fodido. Ele joga sempre para trás. Não joga, puto. Não joga. Se a equipa estiver bem montada, ele joga sempre para a frente, mano. Sempre, mano. Que é o que tu queres num gajo da posição dele. É um gajo que não engolha o jogo. Recebe a bola, nunca a perde, levanta a cabeça e sabe perfeitamente. O gajo, antes de receber a bola, ele já sabe o que é que vai fazer, mano. O Sporting, quando foi campeão, o gajo foi importantíssimo. Importantíssimo. E no ano passado, na época do Benfica, também jogou muito bem. E tu dizes, oh, velho, mas ele está a fazer uma má época. Mano, quem é que está a fazer uma boa época no Benfica? O João Neves? O Rafa? O António Silva? O gajo está a fazer balé e o caralho? Não medes? Ora, o João Mário é péssimo. Não é nada péssimo, mano. Vocês têm muita facilidade a tirar o mérito às pessoas, mano. Não é nada, nada péssimo. Ele não é um jogador vestoso. Aliás, quando o gajo joga de caralho, tu nem das por ele. Tu nem das por ele. Sabe porquê? Porque toda a gente joga como o caralho à volta dele, mano. O gajo é muito melhor do que o que vocês pensam, mano. Se vocês, quando veem o jogo e veem aquilo que ele oferece quando a bola lhe passa nos pés, a jogar no meio, vocês percebem? Vejam isso com atenção, ok? E depois, quando ele tiver a bola no meio, a jogar no meio, não é na extrema, ok? Quando ele estiver no meio, vejam as hipóteses que ele tem. Vocês estão a ver o jogo, não é? E dizem, ok, ele agora vai receber a bola, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Ok, isto é bom e isto também é bom. Vocês vão ver que ele vai decidir sempre bem. E antes de ele receber a bola, ele já tinha decidido o que ia fazer. Entendem? É um gajo diferenciado, mano. É um gajo diferenciado, pessoal. É um gajo diferenciado. És o único que acha que o João Mário é bom? Sou? Um gajo que já ganhou o campeonato nacional em equipas diferentes, com treinadores diferentes, com clubes diferentes, a super titularíssimo da equipa? Sou o único que acha que o João Mário é bom? Um gajo que era titularíssimo em duas equipas campeãs e completamente imprescindível dentro desses mesmos campeonatos? O meu que me parece é que vocês têm uma facilidade a tirar mérito aos jogadores. Mas isso é normal. É porque vocês também não têm mérito nenhum e quem não tem mérito nenhum e nunca teve mérito nenhum, muito facilmente tira o mérito às pessoas. Eu já vi o João Mário a jogar de caralho. De caralho. Eu não estou a dizer, velho, mas o gajo tem que ser titularíssimo absoluto. Não, putz, o gajo está em baixo de forma ou caralho, tem que sentar. Se ele não tem lugar no sítio que é o sítio dele, tem que sentar. Adaptá-lo ali ou adaptá-lo a colá, porque senão depois o Orsenas também é mau porque leva 5-0 e o Orsenas nem sequer salta as bolas e o caralho. Depois o João Mário também é mau porque está a jogar a extremo. Depois o Rafa também é mau porque está a jogar a ponta de lança. Depois o... As tantas são todos maus, não é? Se começas com invenções e a metê-los todos onde for, às tantas tens o picanhas à baliza, não é? É foda, mano. Se ele é mau demais, não é nada, não é nada, mano. Não é nada, mano. João Mário, puto, é um gás, mano, que é para meteres a tua equipa a jogar. Tu só tens que lhe dizer, Toninhas, quando receberes, procuras este assim, este assado, este cozido e este assim. É isto que tens que fazer. Tu és o treinador e dizes, queres a transição quando a bola passa por ti? Se for para a transição rápida, procuras assim ou assado. Se for para a transição lenta, assim, assado ou cozido, tu vais ver, mano, o gás, puto, aquilo é metrónomo, não me entendem? O gás ali, com uma equipa bem rotinada, puto, aquilo é sempre para abrir, mano. Sempre para abrir. O gás é muito fodido, mano. Muito fodido mesmo. E já não está novo e o caralho, mas é mais do que suficiente. Agora, vocês levam a época toda com o gás extremo, queres o quê? Queres o quê? O gás extremo. É fodido, mano. O gás tem 30 anos, mano, ou 31 anos, ou o caralho, mano. Foda-se então, pessoal. O gás nunca foi extremo. É foda, mano. Isso é foda, mano. Depois a equipa não carbura, tipo, os jogadores à frente dele trocam a torta e a direito. Agora está a jogar sem ponta de lança. Quando tinha ponta de lança, jogava à extremo porque o Nércio estava lesionado e o caralho... Opa, ô manos, é fodido, mano. Joga muito na lateral, não é bem a extremo, mas é muito descaído. Puto, aquilo não é um gás para jogar descaído. Aquilo é um gás para meter-se à frente do teu médio defensivo. Entendem? E quando a bola lhe chegar ao pé, é... Toda a gente oferece linhas de passe e o gás ali codificado, programado, para desbloquear o jogo à maneira como o treinador quer. E tu metes o João Mário, mano, e o gás faz-te aquilo que tu pediste, mano. O gás não tens hipóteses, percebem? Ah, mano, o gás não é mau jogador, mano. Eu não estou a dizer que ele esteja a fazer uma boa época ou que fosse titularíssimo ou um gás que nunca se substitui ou um gás que nunca vai ao banco. Entendem? Eu isso também não compreendo. Se o gás não jogou bem um jogo ou outro jogo, foda-se, metam o gás no banco. Entendem? Agora, achar que o gás não é jogador para o Benfica, vocês são malucos, mano. Vocês são malucos, mano. É foda, pessoal. Isso faz-me mais confusão. Aquilo é uma mais-valia dentro do plantel do Benfica, percebem? Mesmo que esteja em baixo de forma ou não sei o quê. Pronto, mano. Há merdas que um gás não entende. Por exemplo, pensa no pior jogador do Sporting, o Jogaio. Não é o João Mário, certo? Estamos a comparar coisas bem diferentes. Mas pensem no Jogaio. Mano, o Jogaio como suplente, defesa de direita e o caralho, foda-se, o que é que eu vou dizer? O gás é bom? Não. Não é bom. Titular da equipa? Nem pensar. A enterrar jogos atrás de jogos e o caralho ia ser titular 15 jogos seguidos? Foda-se, mano. Mas o gás faz bicos ou rouba na morim? Entendem? Mas o gás estar no plantel do Sporting, ali para uma rotatividadezinha na lateral direita, vamos ter o quê? Dois porros? Isso também não é normal, né? Pronto, agora temos o Géni, temos o Fresneda e o caralho, o Fresneda nunca mais pega e o caralho... Pronto, mano. Percebem? Mas eu não tenho nada contra ter o Jogai no plantel. Agora o Jogai, estar ali a enterrar jogos ou não lhe correr bem os jogos, afetado animicamente, psicologicamente na merda só a fazer merda e jogar 20 jogos seguidos, foda-se, isso já me dá vómitos, né? Pronto. Mas eu acho que o João Mário é muito mais do que isso. Entendem? É um gajo que... O gajo dá garantias em algumas merdas, mano. Isto é tal coisa, é muito fácil vocês olharem para o jogador, ah, não gosto, é horrível e o caralho, foda-se mesmo. Então, mas o jogador desaprendeu? O gajo teve algum acidente, bateu com a cabeça numa cómoda, o que é que aconteceu? Não pode ser assim, mano. Desculpem lá, mas não pode ser assim. Vocês dizem, mas ele não corre, não se esforça, está ali só a ganhar o dele, está a jogar contrariado, ele quer ir para a Inglaterra. Entendem? Se fosse uma coisa dessas, mas isso não é verdade, mano. O João Mário ganha rios, dá dinheiro e o gajo foi para o Bifica para ganhar títulos, caralho. O gajador do Pop vai ouvir o Abonarco. Eu tenho uma consulta agora. É fedido? O gajador do Pop vai ouvir o Estadon. Ah, o quê? Ele não é assim tão mau como vocês estão a pintar, entendem? Eu percebo, devia de ir ao banco, eu percebo, devia ser substituído quando está a jogar mal. Eu percebo, mas o gajo não é mau jogador para o Bifica, mano. O gajo é uma mais-valia. Vão perceber? Tem que ser bem utilizado e também protegido. Ok? O gajo está em baixo de forma, já tem 30 anos e o caralho, ok, tudo bem. Se calhar não convém adaptarmos o gajo, nunca foi um gajo rápido, adaptarmos um gajo para encostar o gajo a uma linha. Se calhar isso não é muito boa ideia. Não é? O forte dele sempre foi encontrar espaço para levantar a cabeça e encontrar espaço outra vez. É isso que ele sabe fazer. E agora vocês vão-me dizer, ó velho, mas o João Mário quando recebe a bola parece que tem dois tijolos. Mentira. Ó velho, o João Mário recebe a bola, perde sempre a bola. Mentira. O João Mário recebe a bola no meio, engonha sempre o jogo, passa sempre a bola para trás. Mentira. Se vocês veem o João Mário passar a bola para trás é porque era impossível passar a bola para a frente. Portanto, e se vocês veem isso a acontecer muitas vezes preocupem-se com o treinador e com o resto da equipa. Porque numa equipa que se mexa quando ele tem a bola ele encontra sempre alguém, puto. E ele é para jogar a bola para a frente. Ele arrisca. Entendem? Ele arrisca. Ele não é vistoso. Não é? Tu estás a ver e diz que o João Mário fez aquilo. Que coisa incrível. Aquilo é tipo um relógio. Estão a ver? É tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mas eu tenho muita pena de não o ter no Sporting, mano. Não o aceitava de volta mas ele também não saiu a mal, não é? Ele tipo pura e simplesmente estava com o contrato com o Inter o Sporting tem um teto salarial o Benfica tem um teto salarial muito superior nem sequer sei se tem teto salarial sequer e o Benfica bateu o ordenado do gajo e o gajo foi para o Benfica e o Sporting estava a pagar o quê? Ia pagar o quê? Um quarto. Vocês acham que um gajo com 30 anos ia aceitar ficar a receber um quarto para ficar no Sporting pá, pronto, não é? Portanto, acho que nenhum Sportingista o queria lá apesar de eu não levar a peito é como o Quaresma estão a perceber? O Quaresma foi para o Barcelona o Barcelona queria ver-se livre dele o Sporting não tinha dinheiro para ir buscar o Porto tinha e o Quaresma não tinha mercado porque no Barcelona aquilo não correu bem e o gajo foda-se foi para o Porto mas o Quaresma nunca faltou ao respeito do Sporting entendem? Portanto, era um gajo acho que para mim pá, eu nunca tive nada contra o Quaresma contra o Simão já não posso dizer a mesma merda porque o Simão foi exatamente a mesma cena com o Quaresma foi para o Barcelona não deu não tinha mercado o Benfica compra e veio para o Benfica e depois só dizia merda mas esse fartou-se de faltar ao respeito ao Sporting em entrevistas e o caralho isso é nojento o João Mário pode estar a sofrer de fadiga o Schmidt não substitui não faz nada, mano este cara se fala mesmo à tua o que é que percebes de bola, maluco? ó Maclulico vai para a puta da tua mãe, mano é isto e se és tu que gostas de tirar mérito aos jogadores sabes porquê? porque nunca tiveste mérito na puta da tua vida e é muito fácil os Tugas é assim os Tugas tiram o mérito com muita facilidade porquê? porque são os falhados de merda porque quando tu tens mérito na tua vida não gostas que tu tirem e depois também tens alguma resiliência a tirar mérito a quem o tem mesmo que não gostes das pessoas vocês acham que eu gosto do João Mário eu não gosto do João Mário eu quero o João Mário no Sporting eu não quero eu gostava que ele ainda lá estivesse mas a partir do momento em que ele se ir para o Benfica pode ir para a puta que o pariu, né? mas ele fazia-me falta como jogador o Rafael Leão foda-se, mano esse tem que pagar o que deve de caralho o que deve e Mayor Mário